Alô Dono do Bar Alô Dono do Bar Alô Dono do Bar Tô aqui pra saber Se ela esteve aqui Se falou com você Tô cansado desse vai e volta Não aguento mais sofrer A minha vida tem sido só Só hora e dever Tô cansado desse vai e volta Não aguento mais viver assim Por favor diga pra ela Que o meu amor chegou ao fim Foi a última vez Que eu bebi por causa dela Foi a última vez Que alguém me viu chorar por ela Hoje no mesmo bar ela chora Dizendo que não me esqueceu O que eu falei O que eu falei pra o Dono do Bar A minha vida tem sido só Só hora e dever Tô cansado desse vai e volta Não aguento mais sofrer assim Por favor diga pra ela Que o meu amor chegou ao fim Que o meu amor chegou ao fim Eu tô cansado desse vai e volta Não aguento mais sofrer A minha vida tem sido só Só hora e dever Eu tô cansado desse vai e volta Não aguento mais sofrer assim Por favor diga pra ela Que o meu amor chegou ao fim